Então, por que o Ayurveda funciona tão bem? Porque ele compreende o processo de desequilíbrio das energias que vão alterar o nosso metabolismo desde os seus primórdios até os seus ultimórdidos. O que isso significa? Quando o Vata, por exemplo, começa a desequilibrar, a primeira coisa que faz é ele se acumular no seu intestino grosso. Nesse sentido, a gente chama o intestino grosso de todo mundo como uma buffer zone, aquela zona que é um acumulador primário. Ou seja, dentro de um determinado nível, aquele acumulador consegue fazer com que uma energia que está ali mais ou menos excedente no seu sistema possa ficar nas comportas. É como se fosse aqueles negócios lá de São Paulo, quando chove muito, tem aqueles reservatórios subterrâneos para a água ficar ali há um tempo contida e depois escoar sem que a cidade alague, tá? Então, isso é um buffer zone. Isso é uma zona de acúmulo do teu sistema onde você aguenta um tranco, depois daí o negócio começa a transbordar, tá? Então, toda fisiologia precisa, de alguma maneira, agravar o doxo. O que isso significa? A gente entende como saúde no Ayurveda, assim, o Vata está lá baixinho, ele começa a aumentar, aí entra na curva. Ele chega no pico, que a gente chama de agravamento, e ele alivia, ele volta a descer, tá? Para a gente, saúde é isso. Então, por que esses buffer zones são importantes? No caso do Vata, o intestino grosso, do Pita, o intestino delgado, do Cafa, o estômago? Porque eles permitem que tenha esse excedente de energia naquele momento, sem que isso implique em problemas para o sistema, ok? Bom, o que é saúde? É acúmulo, agravamento e, esse é o mais importante, aí põe um E grandão, alívio, tá? Tem os nomes em sanscritês, mas, por enquanto, isso não vem ao caso. O que é o processo de, primeiro, desequilíbrio? É quando esse alívio não acontece, tá? Então, é como se, assim, você precisa entrar num salão, tem um monte de gente pronta para dançar, você se alonga, aquece, não sei o que e tal, dança, e depois você precisa descansar. Se você continua dançando a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira, que começa a gerar desgaste no teu sistema. Por mais que o dali possa parecer legal, em algum sentido, tá? Então, é isso. A primeira sinal, a primeira fase de acúmulo de vata é quando você começa a ter algum grau de distensão abdominal, tá? Então, anota aí, por favor. Você tem o primeiro sinal de que as coisas não estão exatamente muito bem demais quando você tem um grau de distensão abdominal após as refeições. Você tá, assim, puft! E não é exatamente no estômago, não é uma sensação de empachamento. Olha só, empachamento é assim, ó. Estufamento é... É uma coisa que você põe a mão um pouco mais baixo, assim, na barriga, tá? Bem abaixo do umbigo mesmo. E é só uma sensação de que aquilo dali tá estufado, tá cheio de gás, tá? Então, o que que é isso? Isso é excesso de vata no teu intestino grosso se transformando em gases, tá? Sempre vai existir gases no teu sistema e é importante que eles existam em uma quantidade muito pequena. Uns dois litros, dois litros não é quase nada. Que é o tipo de coisa que você andando, você solta ele e nem vê, tá? Quando você começa a fazer barulho, aí pum de vata é assim. Tá? Pum de pita que é aquele... Nossa, mãe do céu. Aí quando junta os dois, é um pum de vata e pita. Tá? Mas o cafa não solta pum? O cafa não solta nada, ele segura tudo, até o pum, ele quer segurar dentro dele. Não, vem cá, você tá tão assim. Então... O pum que é geralmente assim, nossa, o tompeido é um pum vata, tá? Um pum de ovo podre é um pum pita, tá? Que não é um pum mais fermentado, é um pum apodrecido. Tem uma diferença química aí importante. Bom, então, quando você tá no estado onde você tem a sensação, só uma distensão abdominal, você faz aqui as asanas de yoga, você puxa o... A perna assim, no tórax, aquilo dali já solta uns gasesinhos, melhora. Aí você torce pra um lado, torce pro outro, faz aquela do elefante e tal. Isso tudo vai soltando esses gases. Isso já alivia aquele vata que tava fermentando ali. Ok? Então, assim, dê uma distendida, opa, faz um pouquinho de yoga e tal. E esse processo já começa a secar um pouco o teu intestino grosso, porque vata é seco. No segundo estágio, ele já começa a ter algum grau de constipação. É aquela constipação assim que você vai no banheiro, mas fica lá meia hora. Você ainda evacua, mas aquela evacuação já tem umas sensações de arranhar, arranhar, já é uma coisa mais desconfortável. Nesse momento, a sua cabeça já não tá mais bem focada. Você já passou por um estado de... Que saiu do acúmulo e já tá no agravamento. Você já começa a ter alguns sinais assim que não tão muito legais. Tá? E o que que acontece? Nesse estágio, o vata já começa a interferir no acne, ele começa a ficar mais instável. Ou seja, ele fica uma hora com fome, outra hora sem fome, outra hora muito ativa, outra hora não sei o quê. Ou seja, você já começa a digerir muito mal as coisas. E nessa hora, a gente tem que tomar um cuidado fenomenal com proteínas. Proteína é a coisa que mais agrava vata. Então, sempre cozinhar com cúrcuma, cominho, louro. Isso tá lá explicado nos vídeos de gastronomia e culinária. Como fazer um feijão sem pum, por exemplo. Aí, beleza. Nesse segundo estágio, você já tem... Assim, o Nath Shodhana já virou você e ele, você e eu. Assim, no sentido de que, tipo, duas, três vezes por dia e tal. Não sei o quê. Aquelas recomendações que eu faço durante a sessão mesmo. Tem um vídeo lá do Nath Shodhana também com a explicação. Nessa hora, você tá na corda bamba. Você ainda não gerou toxina de uma forma consistente. No terceiro estágio, o negócio começa a ficar ruim. Aqui, no segundo estágio, você tá com constipação. Sua cabeça não tá com tanto foco. Você tem alguma ansiedade. Mas você ainda não tem uma insônia. A insônia já tá ali mais no terceiro estágio. Onde você passa a ter alguns problemas. Antes, você tava com questões. No primeiro, você tinha, assim, umas sinalizações que alguma coisinha não tava bem. Mas não sabia muito bem o que que era. No segundo, o negócio tá dando sinais que realmente tem alguma coisa errada ali. No terceiro, opa! O treco tá ruim. Então, você não vai no banheiro uma, duas, você vai no banheiro a cada dois dias, três dias. Você já meio que esquece de tudo, tá estabanado, tá com roxo aqui e ali. E começa a ter um grau de insegurança e insônia. Então, nesse estado, já é delicado você só ficar com a parte do Natshodana aqui e ali, não sei o que. Porque aquilo dali, normalmente, não vai estar dando uma capacidade de limpar a ama. O Natshodana vai até onde é só a vata que a gente tá lidando. Quando a gente começa a ter ama também, a gente tem que já tomar uma alimentação muito mais regrada. No sentido de que você precisa ter alimentos emudecentes, alimentos mornos, nada cru. Tudo, assim, fácil de digerir, sem ficar muito tempo entre as refeições, no caso de vata. Sempre com alguma coisinha de hergine pra comer, uma castanhazinha. Teve alguma fominha? Come. Não tava com fome? E aí você pode já fazer aquele capalabate pra te estimular a fome quando precisar. O fundamental nessa hora é para. Para que você tá fazendo coisas demais. Se você não parar agora, o teu corpo vai te parar mais pra frente. Então, você agora precisa parar e ver. Olha, eu estou fazendo coisas demais, meu sistema não tá aguentando. Então, nessa hora, assim, realmente tem que fazer as coisas de acordo com o que o teu sistema tá aguentando. Se você não tá aguentando fazer três coisas no dia, vai ter que fazer duas. Ou vai ficar doente mais pra frente. Você que escolhe, tá? Nessa hora, o vata já tá começando a ficar venenoso. Porque ele já tá com ama, ele já influenciou o metabolismo. E já não é mais um aumento quantitativo, é um aumento qualitativo, é um aumento perigoso. Ele ficou burro. A ama pegou o vata e começou a deixar ele porra louca. Então, nesse estágio, não é só mais yoga e ayurvedicis aqui suaves. É ayurvedicis mais... É uma alimentação muito mais regrada. Muito mais apropriada pra fazer com que aquele ama seja minimamente lidado. Mas, assim, você não tá ainda com ansiedade crônica. Não é nada muito crônico. Quando você vai no médico nesse estágio, ele fala... É, você não tá se sentindo bem. Mas vai pra casa e descansa, toma um caldo, não é caldo, uma sopinha, uma canja de galinha ou qualquer coisa assim. Coisa que a vovó fala assim, olha, descansa, você tá cansada e tal. Isso tem sua validade também, mas pro ayurveda e pro yoga, você precisa ao mesmo tempo tá fazendo tudo o que você fazia na primeira, tudo o que você tá fazendo na segunda e precisa fazer algumas coisas que você tá fazendo na terceira. Nesse estado, você ainda consegue lidar em casa. Você não precisa de nenhuma erva muito específica e tal. É conhecimento de saber como fazer um tônico vata, fazer um chá, tomar trífala, usar oleosidade. São coisas assim, uma dieta anti-vata. Uma dieta pra... O que era? Pra ser o alívio de vata não foi você, de alguma forma, trazer aquilo pra baixo, tá? O quarto estágio o bicho pega. O quarto estágio é quando você começa a ir no médico. Você já vai há três dias sem ir no banheiro. Você já tá, assim, com uma ansiedade que você já começa a ter umas palpitações, umas arritmias. Você tem uma insônia aí que todo dia, três, quatro da manhã, você acorda e não consegue dormir até umas seis da manhã. Você tem uma mente que não consegue contar, concatenar muito bem os pensamentos. Teu sistema já tá ficando em parafuso. Ainda não explodiu, bum, mas ainda tá em parafuso. E nessa hora, quando você vai no médico, ele não sabe ainda muito bem te ajudar. Ele vai te dar algumas prescrições, não sei o quê, porque isso ainda não se enraizou nos seus tecidos. A nossa medicina mais mecanicista, ela só atua pra valer quando o negócio já descarrilhou tudo e os seus tecidos estão afetados. Então, nesse quarto estágio, é um estágio de circulação do dosha com o alma procurando um tecido fragilizado, tá? Então, assim, você tem um mal-estar generalizado, só que ainda não é específico. No quinto estágio, você já tem um mal-estar muito específico e, assim, claramente patológico. Você vai no médico e ele sabe o que é aquilo, porque aquilo tá descrito como uma patologia. Nesse estado, a gente já tem que, assim, fazer um programa de desintoxicação bem mais forte, limpar teu intestino grosso com oleação, com enema, com umas ervas pra tirar aquela craca. A craca do vata vai acumular principalmente no intestino grosso, tá? Esse estado aí você já tem algumas coisas chamadas crise de pânico, ansiedade crônica, déficit de atenção ou hiperatividade. São coisas que, assim, a gente já tem nomes dentro da nossa medicina, porque aquilo forma um quadro sindrômico bem definido, tá? Que já não precisa mais de vata pra ser entendido. Já tem tanto problema ali. Só que, assim, você não tá com isso tudo ao mesmo tempo. Você tá com uma dessas coisas. Ou você tá com insônia e você normalmente não tá com uma constipação tão grave que você vai também ir no médico pra constipação. E se você for, eles não vão ter a menor ideia que uma coisa tá ligada com a outra. Pra ele, se teu intestino não tá funcionando e sua cabeça não tá funcionando, ele não tem a menor responsabilidade pela sua cabeça e ele tá ali pra cuidar do teu intestino, entendeu? E aí, basicamente, você tem um agravamento muito grave que você vai num médico resolver aquilo, tá? Mas você ainda não tem, assim, um quadro clínico complexo, que é mais do quinto pro sexto. Onde você já tem as complicações e os desdobramentos do primeiro. E nesse estado, às vezes, já não dá nem mais pra resolver, só dá pra amenizar. Por exemplo, no caso do CAF, vira uma diabetes e nem sempre uma diabetes é reversível e tal. Então, nesse estado, assim, você já tá, tipo, com uma cartelinha de um monte de remédio com nome estranho, tomando uns horários que você nem sabe qual é o horário direito, tá? Então, o que a gente quer fazer no nosso programa terapêutico? Basicamente, parar até o terceiro estágio. Se a gente tem respeito a esse desenrolar e conhece o script, você para de ser irresponsável. Você sabe, olha, aquele estágio ali, eu sabia que ele ia vir. E aí você tem muito mais consciência, é muito mais fácil de você se respeitar. Quando você tá no meio do vendaval, o negócio tá te embolando e tá te derrubando, você tá meio que assim como vítima. Aqui no Ayurveda, você sabe o script, tanto pra vata, quanto pra pita, quanto pra cafa. Hoje a gente aqui tá falando mais pra vata. Basicamente, vata precisa sempre de morno, úmido, oleoso, carinhoso, não pode ser nada, muito seco, assim, muito frio. E também tranquilo, silêncio. Então, se você depois puder, dá uma olhada na série do Descubra-se, que tem a caracterização do vata nos três estados de Satorade e Zitamas, o que dá uma ajudada. E também tem a série do Ayurveda para Todos, que pega um pouco dessa parte de dois também. Mas o foco aqui hoje é descrever como se dá o processo de desequilíbrio e agravamento e ladeira abaixo do vata. Venha você também conhecer como estar bem dentro de você. Namastê.